Olá, meninas e meninos! Aí, voltamos de volta, tá tudo bem com você? Tudo joinha assim, bacana? Sério, que bom! Fico feliz que esteja voltando aqui, esteja tudo ok com você. Tudo bom, né? Que alegria, viu? A gente passamos dias difíceis, né? Demorei pra vir, pra estar aqui com vocês, mas louvado seja Deus que... Tá passando, né? Não passou tudo, mas tá passando, né? Graças a Deus, né? E pra quem não me conhece, muito prazer! Eu sou a Dani. E pra quem não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve aí, tá bom? Se inscreve. Já ativa o sininho também, pra sempre que a gente colocar os vídeos aqui, você recebe ele aí também, tá bom? E você assiste, né? Nós ensinando, nós conversando, nós explicando, nós mostrando, nós falando, nós falando, nós falando. E desde já eu agradeço o carinho de todos, todos, gente, quanto... Quanto amigos e quantas amigas, quantas gente prendada, as meninas, pessoas novas que estão chegando e estão aprendendo também. É uma imensa alegria em nosso coração, tá bom? Mas hoje eu passei aqui, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que esses tempos tudo eu fiquei que... Antes da IPAMEG eu fiquei... Fiz alguma cirurgia na boca também, logo em seguida peguei também uma gripe muito forte, Fiquei bem judiadinha, fui pra MEGA e ainda não tava muito bem de saúde. Vocês podem ver até que na minha foto, ó, bem feinha, né? Bem descabelada também, né? Aí quando eu voltei da MEGA eu tinha que fazer essa outra cirurgia que eu fiz na boca. Gente, essa cirurgia aqui que eu faço na minha boca aqui, vocês veem aqui, tô até sem dente, ó. Isso aqui não me incomoda em nada, tá? Eu só não tinha vindo fazer o vídeo antes aqui com vocês, porque... É que minha boca tava muito inchada, até então eu não conseguia falar nem rir, porque eu me enchei todos os músculos aqui. De segunda pra cá, de ontem pra cá, louvado seja Deus, eu já melhorei, não tô sentindo dor mais, assim. Graças a Deus, olha, benção. Então, por isso que eu tô vindo aqui explicando pra vocês. Então, por isso que eu não vim aqui falar, é até assim que depois da MEGA eu queria ter vindo mostrado os tapetes das amigas que eu levei pra estar mostrando e apresentando o trabalho também, que são feitas com agulha mágica, essa daqui, ó. Então, é essa aqui que eu vou mostrar pra vocês, o trabalho da Nani, da Renê e da Sueli, tá bom? E também, desde já, eu quero mostrar o presente que eu vim lá na MEGA do meu amigo Augusto. Olha aí, que coisa mais linda, gente, ó. Ele faz crochê, além de fazer o nosso amarradinho, fazer com agulha mágica, ele faz o amigurumi também. E, gente, olha aqui, olha, gente, olha, olha, bem eu mesmo, né, bem colorido, ó, 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 que bonito, né? Nossa, é, olha, um cabelo desse aqui, dessa boneca, o que é um cabelo assim também, ó, 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 bem bonitinho, né? Ele fez a plaquinha também e até aqui, gente, olha, fez aqui com agulha mágica, ó, olha aqui ele colocou, Vou mostrar aqui, né, ó, é, tá assim, ó, é assim, ó, Art Badiu, é o nome dele, ó, tá vendo, ó? E olha só, gente, aqui ele fez com linha fina, ó, tá vendo, ó? A agulha mágica, deixa eu focar aqui pra vocês verem, ó, agulha mágica, ó, com a linha fina, ele colocou várias linhas no mesmo buraquinho, tá vendo? Olha só como que ficou o efeito disso aqui, parece aqueles tapetão de sala mesmo, né, ó, olha só que gostoso, ó, e passou a resina embaixo, tá bom? Então, ficou bem gostosinho, né? Então, acho que foi o que Deus preparou pra mim lá na Mega também, tem outras coisas também, conforme eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Deixa eu mostrar aqui agora, pra vocês, o tapete que a gente faz com essa agulha aqui, que é a agulha mágica. Esse aqui, vocês já viram eu fazendo, eu mostrando, né? Esse tapete aqui, eu fiz no primeiro ponto da agulha, no primeiro ponto, esse aqui, ó, então ele fica bem rasteiro. Se você quer um tapete rasteiro, um tapete bem baixinho, mas bem baixinho mesmo, você vai fazer no primeiro ponto, tá bom? Isso que eu fiz no primeiro ponto, ele ficou bem rasteiro mesmo, sabe? Aquele pontinho assim, bem assim, bem baixinho mesmo. Só que ele é bem trabalhoso mais de fazer. Trabalhoso assim, né? Tem vez que você vai apanhar a agulha solta, não é em todo o tempo, tem gente que tá com muita dificuldade isso daí. Dani, eu ponho a agulha, mas a linha não fica. Gente, ó, você tem que apanhar, é, normalmente, se você tá começando agora, você não começa no primeiro ponto, põe no segundo ou no terceiro, que o ponto vai ficar maior e você vai ter mais facilidade pra tá puxando e erguendo, tá bom? Então, é, talvez seja isso também, porque se você põe no primeiro ponto, ele só fica essa pontinha assim, quando você ergue, talvez você ainda não pegou o jeito, a coordenação de levantar, então daí ele solta mais facilidade, tá bom? Então, começa, quando for começar, começa no segundo ou terceiro ponto, tá certo? Outro que eu queria, agora eu vou começar a mostrar o das meninas que as meninas fizeram. E, eu queria, esses aqui, gente, ó, esse aqui foi feito da Renê, esse aqui é o da Renê, olha essa moça que tá cá pra vocês, que ele é bem grandão, olha só que coisa mais linda. A Renê fez esse tapete aqui só com, com, com barbante e com brilho, olha só o fundo, olha que coisa mais linda, gente. Ó, olha só, esse aqui é um ponto só, isso aqui, ó, é só um ponto, é, é trabalhado na agulha mágica também, nessa daqui, deixa eu mostrar pra vocês, nessa daqui, com barbante número 6, esses aqui são os barbantes da Euro Roma, foram os que eu levei na Mega, vocês viram, né? E ela fez, ó, aqui é barbante com brilho, com brilho, e em volta, dentro das folhas são barbantes normais. Gente, olha só que coisa mais linda, atrás é resinado, olha atrás coisa mais linda também, gente, ó, é bem grande e bem bonito, olha só, resinado, tá? Bem certinho, bonitinho, tá bom? Esse aqui foi levado com a Mega também, eu queria ter mostrado pra vocês também, mas a condição da pessoa aqui não ajudou muito, né? Vou mostrar aqui o outro também, que é o da Sueli. Gente, olha aqui o da Sueli, que coisa mais linda, que coisa mais linda, né? E o da Sueli é bem bacana, que eu quero mostrar pra vocês, ó. Ela fez, trabalhou com a agulha mágica, e ela trabalhou todos os pontos aqui, bem dizer, né? Trabalhou todos os pontos aqui, ó. O primeiro, o segundo, o primeiro, gente, que a gente fala, começa daqui, ó, o primeiro, ó. Aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Começa daqui pra cima, tá bom? Então, aqui é o primeiro ponto, vai ficar rasteiro, o segundo vai ficar mais altinho, o terceiro, ó, olha aqui. Vamos pôr de assim pra vocês verem. Olha aqui o cabelo da Calopsita. Vou pôr de assim pra vocês verem, ó. Vocês estão vendo, ó? Tá tudo altinho, ó. Aqui é um ponto baixo, ó, bem baixinho, ó, o primeiro. Olha aqui o cabelo dela, tá vendo? Ela colocou um ponto mais alto, ó. Tá até no quarto aqui, ó, bem altinho, ó, tá vendo? Ó, olha só o contorno. Olha aqui o charme. Ficou um fiozinho de trento aqui, ó. Que a Calopsita tem um negocinho aqui, né, ó. Olha só, que coisa mais linda. Foi feito com os barbantes com brilho também da Uru Roma, que foi o que eu levei também pra Mega também, né? Gente, parece... Ó, é um quadro isso aqui. Dá até dó de pôr no chão. Isso aqui, pra mim, é digno de uma parede, né? E diguei porta de entrada ainda. Olha o brilho, gente, ó. Fazer com os barbantes com brilho. E olha só o rabinho dele também. Ela fez numa elevação mais alta, ó. Tá vendo, ó? Olha só. Gente do céu. Olha que coisa mais linda. Ponto baixo, ó. Mais altinho, mais baixinho. E aqui ela trabalhou de todas as formas. Com uma agulha só, ela fez tudo isso aqui de uma forma bem bonita. E esse aqui é o da Nani. Da minha amiga Nani. Olha só que coisa... Ah, veio até a fita grudada aqui. Olha que esse aqui é o da Nani também. A Nani também fez... Que eu quero também mostrar. Que ela fez um trabalho bem diferente. Ela trabalhou aqui também com os barbantes da Uru Roma também. Qual que eu também levei pra Mega. E aqui ela fez um ponto, gente, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Eu queria mostrar mais um jeito mais... Mais vocês estarem vendo, entendendo, né? Mas... Ah, mas não é assim. Se ajeita. Eu não sei se... Ó, vai ver sim, ó. Vocês estão vendo que aqui está tudo cortadinho? Ela fez todo o tapete. E na folha aqui, ó. Como vocês viram aqui na folha do desenho. É... Foi cortado, ó. Ela fez um trabalho muito bonito. E eu também quero mostrar. Ela fez todas também com esta agulha também. E olha só. Aqui onde ela fez mais alta, ela cortou. Então, deu esse efeito aqui da folha. Olha, gente, olha que coisa mais linda. Que bacana, né? É, ó. Ficou excelente, excelente, excelente mesmo. Perfeito, né? É... É tipo assim... A gente... Gente, é uma infinidade de jeito que você pode trabalhar com a agulha mágica. É uma infinidade de jeito, de forma. Então, é... Assim, você pode trabalhar ela no ponto primeiro, no ponto segundo, no terceiro. E você vai ver qual que você vai se adaptar, tá bom? E ela é bem fácil de manuzer. Tem gente que tem dificuldade. Mas, gente, é com muita calma, paciência. Você logo vai pegando o jeitinho. Aí você fica craque também, tá bom? Não desanima não, não para. E eu tenho o maior prazer aqui de falar com vocês. De ensinar da melhor forma, do melhor jeito. Tô melhorando também. E logo eu ponho um dentinho, fico mais bonitinho aqui pra vir me apresentar pra vocês, tá? Se apresentar decentemente. Mas eu não ligo, nem ligo, não dou nem bola. Um dente não mostra o nosso caráter, né? A gente tem que ser honrável e tem que estar aqui dentro, não é verdade? Então, eu quero, assim, me desculpar pela minha falta aqui, né? Me desculpar por, talvez, não tá dando tanta assistência pra vocês. Mas, eu peço que vocês tenham paciência comigo, tá bom? No tempo certo, Deus vai preparando todas as coisas. Eu vou estar sempre aqui com vocês, tá certo? E isso que eu queria mostrar pra vocês, o tapete das amigas que eu tinha levado pra médio. Tem outros ali também. E eu vou mostrando conforme o tempo aqui, a hora, a necessidade do vídeo, tá bom? E eu também, já aproveitando aqui em seja, eu quero mostrar pra vocês aqui o que eu ganhei ontem. Olha aqui, aqui da Câmara Municipal da nossa cidade, que a gente foi homenageada. Homenageada, dente não deixa nem falar, a pessoa já fala errado, sem dente ainda. Homenageada, né? Por, assim, por levar o nosso artesanato aqui da nossa cidade, levar a tupi paulista para o mundo, né? Eu acho que vocês até conhecem a tupi paulista, tanto que eu falo tupi paulista, tupi paulista, né? Louvado seja Deus, que é tudo preparação de Deus, porque a Dani continua sendo nada, não sei nada, tudo que sei foi Deus quem ensinou, que apresentou pra gente. A gente apresenta pra vocês pela bondade e misericórdia de Deus. Tem alcançado muitas vidas, muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. Pessoas que estavam pra baixo, que o Senhor deu força, deu graça. Não, não foi por causa da Dani, foi Deus que é na sua vida e você que é forte e valente decidiu, vou me levantar e você se levantou. Louvado seja Deus pela sua vida também, né? Então, fiquei muito feliz. E aqui junto veio um cartãozinho aqui, gente, que é da nossas amigas, da nossa associação. Dani, parabéns pelo sucesso, louvamos a Deus por sua vida. Suas amigas artesãs, que são as nossas amigas do nosso grupo de artesanato aqui da nossa cidade também, né? Que bacana, né? E eu fico muito feliz que esse mérito não é só meu, né? De todos nós, tá bom? É seu também, tá bom? Aqui, ó. Bom, gente, vou ficar por aqui, vou parar de falar um pouquinho, né? Mas nós vamos voltar mais vezes aqui, tá certo? Ó, beijo no seu coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se Deus quiser lhe permitir, nós estaremos aqui, tá? Ah, opa, esqueci. Caso você queira adquirir uma agulha sua dessa aqui também, você acessa o nosso site ou pelo zap da promoção, que é 1899825-0472, tá certo? Tchau! 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 Tchau!